Cobranças de falta do Filipe Coutinho, meu jogador favorito, FIFA vs PES de 2011 a 2022, o ano que a gente tá. Ó, já deixa o like, se inscreva no canal, mano, hoje tem um draft. 6 horas da tarde, assista o draft que vai estar um espetáculo também, vídeo no FUTMEM, meu canal de futebol. Vambora aqui ver o Coutinho evoluindo nos tempos, né? Nos tempos, no tempo, no tempo. Começando com FIFA 11, ó, pra quem não sabe, né? Muita gente não sabe, é bizarro. Ó, o Coutinho jogou na Inter, jogou na Inter, o Vasco vendeu a preço de nada, foi pra Inter de Milão e ele não se firmou lá, velho. Era muito novinho também, mano, acho que ele tinha, sei lá, 17 anos, FIFA 11. E eu lembro que o Coutinho demorou pra ser notado pela EA, pra ter, tipo, a sua face escaneada, cabelo, essas paradas todas, mano, demorou muito. Porque aqui ele era uma promessa do futebol, mas ele, tipo assim, EA zona não ligava muito pra ele não, mano. Batida, hein? Golaço, mano. Qual vocês prefiram? Pass ou FIFA? Aí, ó, lado a lado. Xê, dá pra... Ó, faça dos dois. Tipo, nada a ver pra época. O cabelo do FIFA tava lembrando mais, ele tinha o cabelo assim, desse jeito aí, tá? Só que assim, não era o cabelo dele próprio, é um cabelo lá que tinha já no FIFA e encaixaram no jogador, tá aí, tipo, mais ou menos e tal. Enfim, é... Nenhum dos dois com face aqui escaneada, nem com o seu cabelo próprio, não sei se Coutinho tinha tatuagem na época, mas aqui não tinha jeito de batida na bola também, nada, né, manos? É, não sei. Aí eu acho que dá pra dar um empate, hein? Aí no FIFA 12, Filipe Coutinho na Seleção Brasileira, né? Não. Foi mal, não é Seleção Brasileira, no Málaga, eu viajei, mano. Por que eu falei Seleção Brasileira? Golaço. E aí ele começou a destacar, a Inter emprestou ele pra lá e ele começou a mostrar um bom futebol na Espanha. Vamos ver no PES agora. Golaço. Eu acho que eu fico com o PES aqui, manos. Vamos ver aqui lado a lado melhor. Parece que no PES aqui ele já tava com o rosto escaneado. É. Olha só, eu não sei se isso aqui é um pet, mas eu acredito que não. Ou é. Pode ser que seja, hein, manos. Pode ser que seja um mod. Eu não sei se o... É o... É Málaga ou espanhol? É espanhol o time. Não sei se eu falei. Eu tô todo errado, né? Vocês estão vendo que tá difícil hoje. Enfim, no espanhol, manos. Eu não sei se foi um mod que gravaram aqui, mas no PES ele tava já com face aqui escaneado e cabelinho bonitinho. Tá? FIFA 13. Aí ele cheia no Liverpool. E aí começa a ascensão de Filipe Coutinho no futebol mundial. Mas notem, né? O Liverpool foi lá e comprou ele da Inter de Milão. A Inter de Milão tinha emprestado ele pro espanhol. Ele começou a jogar. Jogou bem o campeonato espanhol pelo espanhol. E aí a Inter vendeu ele pro Liverpool, né? E mesmo assim, ele... Tipo... Não dava bola pro Filipe Coutinho. E vamos ver aqui a cobrança do FIFA 13. Tolaço. Quero ver o rosto dele. Mas eu acho que ainda é um rosto aleatório. Ó, a batidinha é boa, mano. Já aqui no PES, provavelmente deve estar com o rosto escaneado. Porque no 2012 já tava, mas... Nossa, que colasso. Gramado lindo do PES aí, mano. Falando em gramado. Quem assistiu o vídeo do FIFA 23, né? Eu falei. Teremos gramados ultra realistas no FIFA 23. Não vejo a hora. Eu quero ver gramado bonito, tá? Eu quero ver gramado maravilhoso. Ali tem a habilidade dele, né? A 74 aqui no FIFA 13. 73 no PES 2013, ó. O PES já com o rostinho escaneado. O cabelinho também que ele usava mais na época. O PES realmente na frente nesse quesito. Mas mais uma vez. Não sei se era mod ou não. E no FIFA era um jogador random. Um jogador aleatório. Com o nome Felipe Coutinho. Basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Aí no PES 2014. Vamos ver. Coutinho já se destacando cada vez mais, né? Golaço. Meio diferente do Coutinho, né? O jogador ali com a boca aberta não pode ser nada a ele. Tá? O golaço contra o Chelsea. Agora FIFA 14. Ainda parece um jogador meio que aleatório. Face e cabelo aleatório. Sem batida do Coutinho. Sem nada. Vamos ver agora. Lado a lado, mano. Se não deu pra ver o rosto dele aqui direito, né? Nem no PES nem no FIFA. Aí, ó. Só vou falar pra vocês. Aqui no PES 2014. Eu acho que ele não tava com o rosto dele não, hein? Eu acho que o 12 ou 13 que a gente viu era mod. Porque, mano. Diferente. Aí, ó. Nossa Senhora. Isso aqui não é Coutinho nem aqui. Nem lá na lua, velho. Então, a gente acha que tem a confirmação que 2012, 2013 que a gente assistiu aqui foi um mod. Só pode. Eu não sei, cara. Mas aqui tá muito estranho. O PES 2014 não é o rosto Coutinho, né? E no FIFA, ó. Não é escaneado. Mas parece que deram uma ediçãozinha melhor ali nele, né? FIFA 14, mano. Ou é... Eu acho que é escaneado sim, mano. Porque a qualidade tá muito ruim. Mas se liga. Eu acho que, então, no FIFA 14 ele ganha um rostinho escaneado. Sem muitos detalhes. O cabelo aqui eu acho que ainda é meio zoado. Mas o FIFA aqui deu um passo pra frente, sim. FIFA 14. E aí chegamos no PES 2015. Meteram o Coutinho de camisa 6, mano. Que parada bizarra. Brasil-Alemanha. Ele participou no 7x1. Basicamente isso. Tá. Golaço. Vamos ver depois se a gente consegue observar o rosto dele. Batida da hora, né? Passou por fora da barreira. E aí no FIFA, né? Camisa 21, pelo menos. É bizarro que não parece o Coutinho de jeito nenhum, né? O jeito do jogador, assim. Parece que é muito alto. O Coutinho é mais baixinho. Sei lá, mano. Até isso tá meio estranho no FIFA, né? Vamos ver agora. Ó. FIFA 15, manos. Aqui ele tinha batida 72. E no PES, aí 73. Vamos ver se ele tem um pulo aqui também. Na precisão de batida. Na bola. Aqui a gente consegue melhor. Acho que era escaneado. Parece já mais o Coutinho. Mas ainda é meio diferente, né? E aqui no PES, parece mais o Coutinho de hoje em dia. Mesmo assim, tá meio diferente também, né? É, rapaziada. Coisa tava feia pro Coutinho lá em 2015 ainda. Chegamos aí em 2016. PES 2016. Ele com a mão na cintura. Liverpool City. Deve ser mod, né? Tem essa parada também. Vamos ver como é que tava o rosto dele. Bateu por baixo. Estilo Ronaldo de um gaúcho. E tem um tempo aí que ele vira também parceiro da Konami. Tem isso. Não sei se era 2017, 2018 ou 2019. FIFA 16. Nossa. Bateu rasteirinho. Sem chance. O goleiro foi, mas não deu. A batida do FIFA foi mais bonita que a do PES. Vamos ver agora lado a lado. A hora da verdade. A hora de definir. É, eu acho que no PES aqui... Era a mesma face do 2015, né? Então, de fato, eu acho que é escaneado sim, mano. Mas é meio estranho, né? É que lembra o Coutinho. Se ligou, é feito no modo de edição normal. Mas, sei lá, lembra o Coutinho, mas tá longe. E aqui no FIFA é o mesmo esquema, né? Lembra mais o Coutinho também. Mas ainda sem muitos detalhes. E dá pra ver que a EA usou a mesma face em 2014, 15 e 16. E o PES aí, 15 e 16. Se a gente não estiver assistindo, claro, com um mod. Nunca vou saber disso, porque a gente tá reagindo. Vocês viram aqui a precisão de batida de falta, né? 72 nos dois jogos. FIFA 17. Aí a gente olha o cabelinho do Coutinho. Olha o estilo de meia do Coutinho. Aqui, Donniei, finalmente, né? Eu lembro que eu, mano, fiquei mó feliz quando eu vi o Coutinho, tipo, parecendo o Felipe Coutinho no jogo. Falei, caraca, mano. Finalmente, mano. Vou poder jogar com o Coutinho da hora. E aí um golaço contra o Real Madrid, né? E aqui no PES. Ainda meião lá em cima. Golaço. Foi uma batida ali de lado, mas foi forte, né, mano? Lado de pé, mas foi uma batida forte. Vamos ver lado a lado. Hora da verdade. Ó, FIFA melhorou, hein? Finalmente. Até o PES melhorou também. Ou é a mesma de 2016, 2015? Enfim, difícil saber. Mas o FIFA melhorou muito, né? E aí foi o que eu falei, né? Deram atenção mais aos detalhes, né? Você olha o jogador em si, o tamanho, sei lá, mano. Você olha pro corpo, lembra mais o Felipe Coutinho também. Aqui no PES, do corpo, não lembra muito dele, não. Porém, o rosto, mais ou menos, né? Acho que o FIFA tá bem na frente aqui no ano de 2017. E a precisão melhorou muito nos dois jogos. 79 e 79. E aqui, acho que foi o auge dele no Liverpool, né? Porque em 2018, acho que ele já tava no Barcelona. Vamos descobrir agora. É isso mesmo, 2018, Barcelona. E aí, mano, não tem como não dar mais atenção pro Coutinho. Uma das contratações mais caras da história. Aquele dinheiro absurdo. O Coutinho tava em alta pra caramba. Então, mano, ele veio aqui estourando, né? Camisa 14. Nossa, que golaço, velho. Ah, mano, essa câmera do FIFA aí, eu não sei por que eles fazem isso. Nada a ver, mano. Quebra o clima aqui, o cara tá assistindo. Ou quando você tá jogando também, eu acho malzera. Notem que o PES ainda tá tudo igual, né? Mão na cintura. Nossa. Pega lá, meu goleiro. Pega lá, meu goleiro. Toma, Lê. Aí, ó. FIFA tá igualzinho o 2017. O que mudou, eu acho, foi... Acho não, né? Foi o time. Agora, no PES, ele está mais detalhado. Ó, o rosto. Até parece o mesmo 2017. Porém, o cabelo tá mais parecido. E tatuagem. Tem tatuagem aqui nesse Felipe Coutinho aqui. Eu não sei se foi esse ano que ele virou parceiro da Konami. Mas teve um ano que ele era parceiro forte. E olha só. Precisão de falta no FIFA, 84. No PES, 80. FIFA 19, né? Tá aí o Coutinho correndo pra tentar se firmar no Barcelona e não conseguia. De jeito nenhum. Golaço. Sem chance pro goleiro. Bateu ali, ó. Por cima da barreira. Bonitinho. E agora, no PES. Nossa. Eu não sei se essa é a batida dele personalizada, mas eu acho que é, mano. Eu acho que aqui no PES ele tem a batida personalizada já há um tempinho, na verdade, ó. PES, a face tá igual do outro, mas tá da horinha. Tatuagem. No FIFA não tem tatuagem. E é uma batida aleatória, né? Ó, o jeito que ele bate no PES. Tá vendo a mão como ele faz ali? E já teve em outros anos aí atrás que a gente viu aqui. 86 de batida no FIFA 19 e 85 no PES. E 2020 no Bayern de Munique, mano. Campeão da Champions, alemão. Fez dois gols contra o Barça, inclusive. Na semifinal da Champions. Foi uma loucura isso, né, mano? Eu lembro. O que vocês lembram também, mano? Foi um doideira. A gente tava lá. Tipo, no pico da pandemia tava rolando lá no semifinal da Champions. Aí no FIFA. Toma. Golaço. Certinho no ângulo, né? Quando ele bateu de lado bonito, mano. Até ele pulou só pra sair na foto. Aqui a gente não vai ter o rosto dele, só de lado. Aí no FIFA nunca botaram tatuagem nele. Pelo menos até 2020 não. Notem isso. Ó. Aí que dá pra ver que no 2020 do PES tá com o rosto bem legal. O FIFA é o mesmo desde 2018. Não, acho que foi, né? 17 ou 18 lá, quando eles deram aquela mudada legal. É 2017. Ficou o mesmo. FIFA 21. E o Coutinho ainda tentando se firmar no Barcelona, né? Foi, voltou. Bateu ali. De um jeito. O goleiro poderia ter pulado, né? Foi meio estranho, né? Goleiro, estilo goleiro FIFA mesmo. Parece que quer deixar a bola passar. PES 21. Nossa, que curva, mano. Tá maluco. Que curva, velho. Aqui no PES ele tem mais tatuagem no outro braço, tá? O resto tá praticamente igual. E no FIFA é o mesmo Coutinho desde 2017. Batida na bola. A bola 84 no FIFA, 86 no PES. E aí o detalhe da meia, né? Um de um jeito, outro do outro. Batida personalizada? Só no PES, acredito. E futebol, manos. Já no Aston Villa. O que é isso, mano? Ele tem um peito de pé ali com uma curva diferente. Aí vai ser praticamente a mesma coisa. Mesmo a face, mesmo tudo, eu acho, mano. Do PES. Aqui no FIFA já é mais da hora. Aqui tem já o uniforme licenciado bonitinho, né? E vamos ver se eles mudaram a face dele ou é a mesma de sempre. Mesmo batida dos dois jogos. Caraca, que três dedos, mano. Que golaço, né? Um gol absurdo. Ó. Cara, parece que no FIFA teve uma mudança de face. Posso estar enganado que a qualidade aqui tá ruim, mano. Não tá tão boa, tá ligado? No PES, tiraram as tatuagens do cara, né, mano? Fizeram uma limpa no Coutinho ali de tatuagem. Que pena, velho. Não tinha notado isso, não. No E-Football, no caso, né? Saiu do PES, foi pro E-Football. Porém, a face é a mesma. A face tá boa até, né? Eu acho que no FIFA eles mudaram a face do Coutinho também. Acho que o FIFA agora tá até na frente, mas sem tatuagem, né? O Coutinho nunca teve essa tatuagem dele no FIFA. E aqui, ó. Batida 84, 83 no PES. O que vocês acharam aí dessa evolução do Felipe Coutinho nos jogos, mano? A gente viu que demoraram pra dar atenção no Coutinho, né, cara? Ele teve que lutar muito ali pra receber atenção, principalmente da EA. Eu achei da hora demais, mano. Espero que o Coutinho aí brilhe mais essa temporada, principalmente na Copa do Mundo. Ó, o videozão hoje mais tarde tá top. Fiquem ligados. Tamo junto e até mais.